Surpresa na conta de aposentados e dos pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social. Antecipação do 13º salário em 2023, uma notícia impactante, acaba de sair diretamente de Brasília e é isso que eu vou trazer aqui para vocês no vídeo de hoje. O 13º salário vai ser antecipado? O banco anuncia pagamento em até 24 horas do pagamento do 13º salário antecipado na conta dos aposentados e dos pensionistas do INSS. A informação do vídeo de hoje é essa e eu peço para que você acompanhe até o final para entender tudo o que vai estar acontecendo com o novo pagamento do 13º salário, uma mudança importantíssima que foi anunciada agora nas últimas horas para você que é beneficiário do INSS e eu tenho certeza que essa informação ainda não saiu em lugar nenhum. Eu vou trazer para vocês todos os detalhes, todos os acontecimentos sobre essa informação que é extremamente importante e uma informação que é de relevância nacional. Os aposentados precisam saber dessas mudanças que acontecem e é isso o nosso trabalho que a gente faz aqui é trazer as informações para você, é fazer com que essas informações cheguem até você aposentado e pensionista do INSS. Então antes de começar passando as informações, quero começar aqui o nosso vídeo de hoje mandando um abraço para o pessoal que está nos acompanhando. Abraço para Obrigado pela presença de todos vocês, eu agradeço mesmo de coração. E vamos lá agora descobrir essa informação, essa nova notícia aí do 13º salário. Uma das maiores dúvidas entre os aposentados do INSS é quando o 13º salário do INSS vai sair em 2023. Nós vamos conferir aqui se realmente o 13º terá antecipação em 2023 e muitas outras informações sobre o benefício a seguir. Acompanhe na tela. Diferente do que ocorreu nos últimos três anos, em 2023, o INSS provavelmente não irá mais antecipar o pagamento do 13º salário para os seus beneficiários. A medida foi tomada nos anos anteriores por conta da pandemia de Covid-19. Mesmo que a expectativa para antecipação seja grande para que esse fato aconteça, é preciso que o governo atual do presidente Lula emita um decreto oficial alterando a programação de pagamentos atuais. Que estima-se em iniciar em agosto. Mas calma lá que eu tenho mais notícias aí sobre esse 13º, tá? O 13º salário é um benefício que é destinado aos trabalhadores que estão sob o regime CLT e também aos aposentados e pensionistas, que é o caso que nós temos para falar hoje. O valor a receber será calculado com base no salário do benefício recebido pelo segurado. Diante desses fatos, caso a pessoa receba o valor de R$ 1.500, por exemplo, e tenha trabalhado ou recebido o benefício no último ano, ele vai receber o valor equivalente ao seu salário referente ao 13º salário. Para quem está trabalhando há menos de 12 meses ou recebendo o benefício do INSS há menos de um ano, o valor do 13º vai ser pago proporcionalmente aos meses que você tenha recebido o seu benefício ao longo do ano. Então, se você recebeu o benefício por 3 meses, você vai receber o 13º salário, o equivalente a 3 meses, tá ok? Vamos lá. O 13º, ele vai ser antecipado em 2023? A gente já acompanhou aqui na primeira matéria que o 13º salário não vai ser antecipado como foi nos últimos 3 anos. Mas será que para os aposentados e pensionistas isso vai ter mudança? Põe na tela. Normalmente, o pagamento do 13º salário ocorre em duas parcelas. A data de pagamento irá variar de acordo com os decretos do governo, para os beneficiários do INSS e do sindicato ou regras da empresa para quem trabalha sobre regime CLT. Como já citado anteriormente, para todas as pessoas que trabalham sob o regime CLT, a antecipação pode acontecer por meio de um decreto, um acordo entre a empresa e funcionário. Dessa forma, a primeira parcela recebe no período de férias do empregado. Em contrapartida disso, a primeira parcela deve ser paga até o dia 30 de novembro e a segunda até o dia 20 de dezembro. Para os aposentados e para os pensionistas, isso não vai ter mudança. Mas por que eu disse, então, que o 13º salário, que o banco anunciou o pagamento antecipado do 13º salário? Porque realmente é o que está sendo noticiado. Muitos bancos, muitas instituições financeiras, que eu inclusive vi, acompanhei aí, que estão anunciando o pagamento do 13º salário antecipado na conta em 2023, mas quando você vai fazer a sua solicitação desse 13º, na verdade, é o que? É o empréstimo consignado que você, aposentado, vai contratar no valor do 13º salário. E aí, obviamente, você vai ter que devolver ao banco acrescido com juros. Então, muito cuidado. Não é o 13º salário do governo federal, não é o 13º do INSS, é o 13º salário dos bancos. É bem semelhante com o que estavam fazendo aí com o pagamento do 14º salário. Muitos bancos anunciavam que estava liberado o pagamento do 14º salário. Quando você ia para solicitar, era realmente um empréstimo consignado. Então, presta muita atenção. O 13º salário não vai ser antecipado em 2023, conforme as informações que nós temos atualmente. Pode ser que o novo governo venha se manifestar e antecipar esse pagamento, mas, por enquanto, não temos nada definido ainda, tá? Então, muita atenção. Compartilhe esse vídeo com pelo menos 5 pessoas para que eles entendam o que pode acontecer com o 13º salário e para que todos fiquem atentos a essas informações aí que, na verdade, são inverídicas. Muito obrigado a todos vocês que estão acompanhando o nosso canal. Nos vemos no próximo vídeo. Um beijo, um abraço e tchau, tchau!